Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Olha, você já conhece a fanpage do Antenados na Geral? Muita gente estava seguindo aí, dando like no da Boas Novas. Mas o Antenados na Geral tem muito conteúdo exclusivo. Por exemplo, durante esse programa nós vamos filmar aqui um pouco do intervalo para você conhecer um pouco dos bastidores. Porque o debate, ele acontece mesmo de verdade. Durante o debate, posso falar, posso falar e não falo. Quando desliga a câmera e vai para o intervalo, a gente fala tudo aqui. Então você pode acompanhar e ver conteúdos exclusivos do nosso debate de hoje na fanpage do Facebook do Antenados na Geral que está aparecendo aí na sua tela. Hoje nós damos continuidade à nossa série dos 10 mandamentos. Estamos falando um a um, traçando um a um. Às vezes nesse programa vamos falar sobre dois deles. E explicando o que eles significam, qual é a relevância deles para os dias de hoje. Aquilo era para o tempo do povo de Israel naquele tempo? Ou até hoje isso existe, isso se aplica à nossa vida? E como isso se aplica? Para falar um pouco sobre eles, recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Itaguaí da Rua Bahia. Pastor Mois Rubens, pastor Benino, Antenados na Geral. Muito bem, pastor André. Pastores debatedores, vocês em casa também. Nós estamos aqui, né? Para cumprir esses 10 mandamentos e falar daquilo que o Espírito de Deus nos der. Espero que seja uma contribuição boa para vocês. Não saia daí e com certeza vamos contribuir para a bênção do céu e bom estar com vocês. E hoje, pastor Amado, a gente vai falar especificamente sobre o terceiro e quarto mandamento, que é não usarás o nome do teu Deus em vão. Vamos explicar o que é isso. Porque às vezes a gente vai falar, ai meu Deus, Deus te pague. Não posso usar Deus numa piada, numa conversa, não sei o que. A gente vai falar um pouco sobre isso. E também o quarto que fala, lembre-te do sábado para se santificar. Ou domingo, temos que parar um dia, se santificar. Nós sabemos que se for um pouco na cultura judaica, eles tanto não falam o nome de Deus, muitos usam a palavra o eterno, né? Não gostam de usar, até numa conversa, até numa oração às vezes, porque se nós falarmos, vamos usar em vão e guardam o sábado, né? O domingo não fazem, não tem trabalho braçal, manual. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa perspectiva evangélica, principalmente da igreja no Brasil. Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã, Getsemane, e também advogado de cantor, David Muniz, meu amigo. Bem-vindo ao Tenato. Adriano, bem-vindo. Eu fico feliz de estar aqui, né? Mais uma vez, mais um programa. E hoje a gente vai falar sobre dura, lex, é de lexa. Lei é dura, mas é lei, né? Então, estou aqui com os debatedores, amigos aqui, para a gente trocar uma ideia. E, para mim, é uma satisfação muito grande. Fico feliz. Estava na minha cidade esse tempo, não estava no Amazonas, né? Rapaz, Manaus, é. Para quem não conhece Manaus, a gente tem intenção que vai encontrar muito... Desculpa falar assim, né? Muito índia. Olha a cara do índia. Sétima economia do país, né? Não, cidade maravilhosa. A gente já está tudo decorado. Ei, a sétima economia do país, está tudo decorado para mim com essa de índia. Cidade maravilhosa. É lindo, obrigado aí pela presença. Um abraço para todos de Manaus que estão nos assistindo. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico. Meu amigo Del, bem-vindo ao Tenato. Prazer, André. É sempre bom estar aqui. É sempre confrontador, renovador. É sempre uma bênção. É bom estar aqui entre amigos hoje. E que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. E fale ao coração de você também, que está em casa. De alguma forma, a gente possa contribuir na sua fé, na construção e na edificação da sua fé. Obrigado, Del. Também recebo ele, que é bacharel em teologia, é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude. Rafael Soares, amigo Del, bem-vindo. Obrigado mais uma vez por ter nos convidado aqui. É muito bom estar sempre aqui. A gente aprende muito aqui, conversando, debatendo. Espero que Deus possa nos ajudar a falar sobre as suas leis, porque foram instituídas por ele. Que a gente possa continuar crescendo na lei. A lei é boa e vamos discutir sobre ela. Obrigado, obrigado. Também recebo um cara internacional hoje aqui no Antenados na Geral. Um grande amigo meu, ele é pastor da juventude da Igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro, opção jovem direto de Boston, lá de Harvard. Estudando, Rafael, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Eu vou noticiar isso, que eu vi hoje o Rafael andando pra cá. O Rafael tá meio que vai passar um tempo fora do Brasil pra estudar, pra buscar aperfeiçoamento. Meu amigo, obrigado aqui pela tua presença no Antenados na Geral. Eu quero ter tua participação pelo Skype lá, em inglês. Pois é. Bem-vindo, queridão. Cara, obrigado por estar aqui com vocês. Eu acho que é muito interessante toda a nossa tentativa de explanar a Palavra de Deus de uma forma contextualizada. E a gente vê tanta dificuldade hoje pra entender, pra que a gente consiga se fazer mais útil dentro dessa sociedade, né, mano? Então eu tenho certeza que pela graça e pela misericórdia do Senhor, a gente tem alguma coisa a contribuir aí. Obrigado, amigão. No Antenados na Geral, durante o programa você pode participar. Vamos colocar na sua tela todos os contatos pra você interagir conosco. Eu falei isso nos outros episódios da série dos Dez Mandamentos que nós estamos fazendo, mas acho que é sempre válido, como é um programa novo, às vezes as pessoas não assistiram os passados, a gente poder falar um pouco sobre o povo de Israel naquela época. Qual era o contexto? Qual o contexto dos Dez Mandamentos? Porque Deus escolhe aquele momento para iniciar ou criar, estabelecer uma lei pétrea, de fato, né? Escrito mesmo na pétrea de, olha, eu quero isso aqui, eu estou escrevendo esse troço aqui, não é só oral pra ser falado e mudado, tá aqui a interpretação é essa. Qual era o contexto? Como é que eles viviam? Que lei existia? Quem regia o povo? E por que aquele foi o contexto de Deus e entendeu que aquele era o momento de iniciar uma lei daquela maneira, pastor Moisés, como é você ver? Pois é, na verdade é assim, o povo de Israel, ou o povo hebreu, como é mais comumente a gente vê, logo no período de Êxodo, capítulo 2, né? Porque o nascimento de Moisés e toda aquela questão que envolveu a necessidade, né, do povo de Israel que tinha sido levado cativo. Quer dizer, a história vai começar com Abraão, que, enfim, na verdade teve os filhos e aí Jacó com os 12 filhos. Vem José, José governador, pra gente fazer rapidamente uma governador do Egito e trouxe toda a sua família pra o Egito. E daí aconteceu esse episódio de Ramassés 2, enfim, o faraó que veio e disse, olha, estão crescendo mais do que os hebreus, enfim. Mais do que os egípcios, enfim, nós precisamos ver isso e aí a questão de matar os meninos e nasce Moisés, não é? E na verdade Deus tinha um propósito e esse propósito era com o povo dele, era com o povo que ele tinha separado. Eu penso que a questão das leis e normas e diretrizes foi exatamente por isso, porque todo aquele povo, eles se perderam, penso eu, na história, convivendo numa cultura diferente, enfim. Então Deus, ele prepara tudo isso e os 10 mandamentos vêm exatamente pra norteá-los mesmo, né? É como, por exemplo, vocês conhecem uma lei do Egito, agora essa aqui é a minha. Ele tava começando a purificar o povo... Acredito que ele tava constituindo uma nova nação, né? Acredito que ele tava constituindo uma nova nação e tava inserindo o DNA nela, né? Acredito que a lei era pra começar a tirar aquele contexto que eles já estavam vivendo, né? O povo por natureza era idólatra. Então já começou já a tirar. Primeira lei, deve ter sido falado no programa anterior, entendeu? E já começou já a colocar a ordem na casa, assim, Porque Moisés não tava sozinho e ele precisava liderar e Deus usou pra isso, né? Dentro das suas limitações, da sua longuidade, da sua deficiência na fala e tudo mais, né? Então, as leis não vêm pra salvação, né? A lei não salva, mas a lei era necessária pra que aquele povo, principalmente, sobrevivesse. Então Deus, em amor, instituiu a lei. Essa é a minha percepção em relação à lei. Só pra lembrar, pessoal, a gente vai falar sobre o terceiro e o quarto mandamento. O primeiro fala que não terás outro Deus a não ser a mim e não construirá, né? Não farás nenhum tipo de escultura com as próprias mãos. Então fala muito sobre idolatria. Se a gente for pegar os dois, basicamente fala sobre, olha, não adore outro Deus, nem que seja um Deus que vocês construam. Fala muito sobre a idolatria. Quando a gente já chega pro terceiro e pro quarto, a gente já vê, talvez, umas outras implicações, né? Que não tem tanto a ver. Idolatria, Deus trata no primeiro e segundo mandamento. Aqui ele começa a reger um pouco de como as pessoas devem se encaminhar a ele, né? Se referir a ele e depois no quarto também sobre o guardar o sábado, no dia a dia, né? De viver entre si. É interessante. Ele sabe de coisas que têm a ver com a fé e com a adoração das pessoas e começa a trazer pro dia a dia também na casa delas. Como é que vocês entendem também esse contexto? Porque a gente falou no último programa que a questão também da hierarquia delas, a primeira é a mais importante, a segunda é a mais importante e a terceira. Porque vocês entendem que usar o nome de Deus em vão e guardar o sábado são coisas, às vezes, tão importantes dentro de uma listagem de dez mandamentos ao todo? Acho que vale também a pena a gente ressaltar que, pra quem tá assistindo esse programa, de repente o cara pode cair de paraquedas, bum, ligou lá no canal TV Boas Novas. Nem conhece dez mandamentos, eu ouvi falar numa novela que já a gente pode assim... A Bíblia é um contexto de vários livros históricos, poéticos e tem ali a questão cultural. E a gente tem um Deus no início de tudo que ele define pra gente a Bíblia. Hoje eu entendo dessa forma, que a Bíblia se divide em três pontos, um Deus para um povo e para um território. Então, esse Deus, ele tem um sistema de governar, aqui na Terra a gente tem democracia, parlamentarismo, a gente tem monarquia. Em todo esse sistema de governo, a fome não acabou, a pedofilia não acabou, a prostituição não acabou. E Deus, ele começa a legislar dentro da teocracia dele pra trazer uma norma de conduta pra regulamentar a espécie humana. Porque Deus conhece a natureza do homem. E aí, nos dez mandamentos, ele traz algo importantíssimo que a gente vai trabalhar hoje, que é pra gente não jurar. Não fazer jura sobre nada porque nós não temos como, através de um juramento, garantir porque nós não temos nada. Quando você jura por alguma coisa é porque você traz uma garantia e, na verdade, você está tentando valorizar a sua palavra. Porque quem jura não acredita na própria palavra que professa. Porque quem fala não precisa de juramento, se aquilo dali é verdade. Então, eu entendo... Jura por Deus, né? Que é o pior, né? É, eu vou jurar por Deus. Pelo Zô, não é por ele, né? É, jura por Deus porque Deus, ele traz uma legalidade, ele traz uma garantia de verdade. Então, eu juro pela minha família, porque a tua família traz para a sociedade uma aparência de status quo maravilhoso. E a grande verdade é que acho que a gente deve pensar na Bíblia de que forma. A gente tem um rei, a gente tem um povo e nós temos um território. E pra gente ficar de passagem aqui, a gente precisa de regulamentação e Deus inspira ali e dá diretamente na teocracia, Deus falando diretamente pra Moisés ali, ele dá os dez mandamentos. E aí, a gente, como eu falei no início, dura lex, cede lex. É uma lei, a lei é dura, não é fácil. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que ninguém, nenhuma condenação há praqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que a lei não foi suficientemente capaz de salvar, mas a graça de Cristo é suficiente. Porque ninguém consegue ser salvo pela lei. Mas pode o quê? Ter uma norma de conduta. Ter ali uma regra pra você seguir, porque a espécie humana não precisa de regra. Se a gente não precisasse, não teria lei. É interessante, porque o povo, eu entendo que eles vêm até esse momento, então, viveram durante 400 anos, vamos dizer, no Egito. Então, o pessoal não conhece uma outra lei a não ser o Egito. Eles estão com o Egito dentro deles. Então, às vezes, Deus fala, tá aqui, vamos... Um pouco da lei que regia, então, eles ainda era a lei do Egito, se é que eu posso falar. Eu acho que existe uma questão aí que é interessante a gente ressaltar. Tem uma antropóloga chamada Mary Douglas, ela faz uma análise do livro de Levítico. E é muito interessante quando você começa a analisar as leis judaicas. A grande maioria das leis, ela serve pra, de alguma forma, conservar a vida do ser humano. Então, são leis de purificação e, principalmente, leis de conservação daquela cultura. E aquele povo que estava ali, mais de 400 anos, outros teólogos entendem que é menos de 400 anos, aquele povo que estava ali, ele estava perdendo a sua cultura judaica. Lembrando que a cultura judaica, ela era muito expressada oralmente, depois que vieram a possibilidade dos papiros e os escritos. Então, por exemplo, essas duas leis em específico, ela ressalta a importância do cultivo da cultura, da manifestação de um Deus único, pra que isso não se perdesse. A gente pode pensar assim, poxa, ok, você faz uma análise de um contexto social, um recorte sociológico pra entender aquela época. Mas como que isso repercute nas nossas vidas hoje? Isso é extremamente importante. Se a gente tivesse perdido aquela herança cultural judaica, provavelmente a gente teria muita dificuldade pra entender o Cristo hoje. Entende? Então, a história do cristianismo, através do povo judaico daquele período, se conservou a partir da lei. A lei, sim, nesse sentido, digo, nesse sentido, ela salvou aquele povo. Porque se não fosse a lei judaica... A identidade cultural dele. Exatamente. Aquele povo se perderia na identidade. Isso é de extrema importância. Não tem a ver com soteriologia, salvação, não tem a ver com... Se você olhar todas as histórias de todos os povos, na história da humanidade, você percebe que a grande maioria deles foi devastada. Não só em sua população, mas também em seus costumes culturais. O judaísmo, não. Ele perseverou. E grande parte disso é a importância dos papiros e a lei dos Dez Mandamentos. Vamos pra um rápido break? Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouco sobre não usarás o nome do teu Deus em vão. Quando essa palavra do Rafael ficou muito claro por que eu entendo, por que existe uma lei. Hoje tem algum tipo de significância e implicação, talvez, pra gente? Hoje a gente tem conhecimento, tá tudo escrito. E o nome sabe tudo. Eu não posso? Como é que é, André? Eu não posso usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É numa expressão no dia a dia? Deixa de pagar? Ai, meu Deus, eu bati meu pé, meu Deus do céu. Ou são pessoas que usam o nome de Deus pra oprimir as outras? Pra matar as outras? Pra subjugar as outras? Ou é gente que usa o nome de Deus pra extorquir as outras? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos pra um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí? Não tem nada. Volta aí. Já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim